Olá a todos, bem-vindo a mais uma rubrica da DECO. Sabe como cancelar o seu contrato? Tem que ter cuidado porque há prazos para cumprir. O simples cancelamento do débito direito não faz com que o seu contrato seja cancelado. Se quer cancelar um contrato de ginásio ou um contrato de seguro de saúde, tem que ter em conta o prazo para o fazer e a forma correta de o fazer. Qualquer dúvida pode nos contactar através de deco.mingo.pt ou nas nossas instalações na Avenida Batalhão Caçadores 9, em Viana do Castelo. Obrigada.